E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres, trazendo pra vocês mais um vídeo na ranqueada, dessa vez que tô de Eida E vamo que vamo subir gelo aqui, só vou botar aqui minha capinha que fica melhor pra gente jogar E já deixa o seu like se você gosta de vídeo assim na ranqueada Deixa o seu like se você curte esse tipo de vídeo, trazendo aqui gameplay pra você de ADC, mostrando parceiros diferentes essas paradas aqui Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e é isso aí galera, vamo que vamo aqui Se você puder compartilhar com um amigo seu também ajuda demais o meu trabalho aqui no canal, beleza? Vou dar uma baixadinha aqui no volume, que beleza? E vamo que vamo aqui Eida é uma campeã muito boa cara, na moral mesmo, com os parceiros fica mais legal ainda jogar com ela E é isso cara, deixa aqui nos comentários galera, quais os problemas que você está tendo enfrentando de jogar na ranqueada Se as pessoas que pegam mais de um ADC assim, gosta que fez O que que tá acontecendo aí na ranqueada, o que que te incomoda mais, o que que te atrapalha mais, beleza? Deixa aí nos comentários, tá? Eu tô passando um belo de um trabalho Um belo de um belo de um trabalho Galera, não esqueça de conferir meu Instagram, tá? Porque lá no meu Instagram eu tô postando bastante coisa nos stories referente ao game E tipo, coisas que eu não trago aqui, tá ligado? É, coisa sobre novos personagens, novas skins que vão vir pro game Então fica ligadaço lá Porque eu vou postar lá pra vocês, pra vocês não perder nada, tá bom? Cara, aí ainda dá pra fazer umas play muito massa com ela, cara E quando ela fica com dano, mano, é GG pai É GG É um estrondo, velho Beleza Vocês viram que eu farmei pra caramba, eu tô basicamente Olha lá, sabia Tô basicamente no mesmo level da... Da tigre aqui, né? Dá uma focada na torre É sério que o cara morreu aqui assim mesmo, velho? Não tem explicação nem lógica humana pra uma coisa dessa, velho Olha só o MS Então, cara, isso aqui tá chato pra caramba, mano Essas paradas aqui assim, tá ligado? Olha isso aqui Olha isso, velho Olha isso, velho Olha isso Tu acha que ela vai matar? Não vai matar Só se a torre pegar ela, não vai, não vai matar GG Então assim, ó Esse campeão que tá um apelão, velho Isso é muito chato Daí fora o campeão apelão Tem um lag que tá absurdamente horrível Tem bugs do tipo de não conseguir atacar do nada Tem bugs do celular esquentando para um caramba E a bateria sendo sugada Então tá complicado, velho Deixa aqui nos comentários qual a dificuldade E vamos tentar ajudar a melhorar o game, tá? Qual a dificuldade que você tá tendo E é isso, galera Vamos que vamos aqui Eu tenho que farmar aqui agora Beleza Não quero perder muito tempo Porque a gente precisa de farm, velho Senão a gente não vai sair do lugar Boa Boa Tigre pegou o kill Novidade Tigre pegar o kill Beleza Tem que farm Preciso de farm, cara Já descer você precisa de farm, tá ligado? E é bom dar... Vai GG aqui, ó GG aqui, ó Ó, o que que eu vou fazer? Não vou fazer nada, mano Não tenho o que fazer Isso aqui é horrível, mano Horrível, mano Na moral, eu tô com nojo Dessa personagem, mano Eu tava jogando bastante com ela, cara E aí, tipo assim, velho É um nojo essa campeã É um nojo essa heroína, velho E se você não tem um mapa Um time que olha mapa Que te avisa as coisas Você tá lascado, velho Você praticamente tá sozinho, tá ligado? E já era Se ela te pegou solo, meu brother Pode deletar Pode deletar Se ela te pegou solo, já era É uma última kill Não importa quem você é Se você é o tanque Se você... Não importa Se ela te pegou sozinho Já era, cara Então isso tem revoltado Muitas pessoas Muitos players, cara E, tipo, é chato, tá ligado? É chato mesmo, velho Eu sei que é chato para um caramba Passar por isso Ter isso Você já destruiu uma torre Morri, morri Chegou o cara ali E olha só, tigra Presta atenção, galera O que a tigra estava fazendo Nesse meio tempo Olhem aí no mapa Então é disso que eu tô falando, mano Na moral, é disso Não tem como você fazer milagre É difícil você fazer milagre Ainda mais quando o cara pega do esse Cara, isso aí irrita demais, velho Isso aí irrita Isso aí acaba com qualquer partida, velho Se isso aqui não melhorar Pode dar adeus a alguém Sinceramente Não tem lógica uma coisa dessa, mano Não tem lógica Os caras tão deixando Eles levar a sentinela, velho Olha só, tipo Olha isso, olha isso Não tem chance não, velho Não tem chance, velho Infelizmente não tem chance É algo absurdo, assim Não tem o que fazer aqui, velho Não tem o que fazer Os caras tão fedados Não tem mais o que fazer A Wynonna tá 4 barra 0 O que que faz Uma partida dessa Bem dizendo que a gente tá com menos 1 Porque a tigra serve pra nada Ela roubou ali uns killzinhos ali Tinha que pegar os kills Então assim, cara É complicado, cara Isso aqui está estragando Isso aqui tá deixando as pessoas saturadas Cada dia mais Eu vejo isso Ninguém é obrigado, né, Elan? Ninguém é obrigado a... Complicado, cara Complicado Então se você bane Ou se você Reduncia a pessoa ali, né Por alguma coisa Não adianta nada Olha isso Olha isso, gente Olha isso, gente Quem pegou a kill? A tigre Então vocês tão vendo, né É tipo Mas basicamente isso Então é complicado, velho É complicado Tá bem difícil Tá bem difícil mesmo, cara Pra quem tá querendo subir de ela Tentando agora no jogo E tem noção de gameplay Tá bem chato Olha só Me paralisou de novo, cara Olha só Olha só A última Onde é que foi sair, velho Isso também é outra coisa Que tá bem chata Que é tipo É... O sistema Tipo De mira Do jogo Vamos dizer, tá ligado? De alvo Vamos dizer assim Ele não coloca no alvo Eu não entendo, velho É estranho demais Isso aqui, velho Obviamente o inimigo Tá dominando Porque é uma... Então tipo assim Cara, não tem lógica Isso aqui, velho Horrível, horrível, horrível Não tem nem o que fazer, velho A partir dessa aqui Você não tem o que fazer, velho A tigra matou mais um Beleza Conseguiu levar lá Não sei como Que não foi nosso Obviamente Porque a gente tá sem dano A gente tá com 5k de farm Então tá complicado, cara O inimigo está épico Tá muito complicado isso aqui, velho Na moral Isso é muito chato, mano Muito chato Olha isso aqui GG aqui, ó Que não tem o que fazer, velho A outra foi tentar ajudar O que que faz? Faz nada, morre Então tipo Quem que vai querer jogar isso aqui, mano? Tem lógica, velho Tem lógica, mano Que passa Conseguiu matar Boa A morrer Morreu Vai fazer o que? Não tem o que fazer pra ela agora, velho Não tem o que fazer Não tem o que fazer Não tem o que fazer É fedado É uma campeã pelona, velho Não tem o que fazer Horrível, mano Horrível É vergonhoso Na verdade Isso aqui é vergonhoso, velho Ó, GG aqui, ó Ela luta dentro da base Ela luta dentro da base Ela luta dentro da sua base E ela não morre E ela mata todo mundo que tem na base, tá? Pra você ter uma noção Do quão escroto E quão esgoto É esse personagem Pra mim é esgoto, velho Pra mim isso aqui é um É esgoto É escroto Isso aí não existe, velho Então pra mim tá horrível Mas, mano, eu vou ser sincero, velho Eu vou dar a minha opinião Sempre vai ser minha opinião sincera E eu não tô nem aí pra nada, velho Tá, não tá legal Não tá legal Tem que mudar e melhorar muita coisa Que não tá bacana isso aí, velho Não tá, não tá Ao mesmo tempo que eu perdi essa partida desse jeito Eu posso jogar outra partida aqui agora Que vai ser um estompa ao meu favor Ou seja, eu vou matar os caras Igual um mandorinha Vou matar os caras Como se não fosse nada Ao mesmo tempo que isso aconteceu com a gente Porque eu vou estar com um personagem Que vai estar muito forte também E os caras lá vão estar trolando, entendeu? Então, basicamente, é isso É horrível, velho Isso aqui não tem explicação lógica Pra isso aqui, mano Eu, sinceramente Eu tô triste para um caramba com isso aqui Espero que isso aqui melhore Que isso aqui mude Deixa nos comentários O que você tá achando disso tudo, velho Porque eu tô desgastado já E olha que eu tô jogando para caramba Eu não tava jogando tanto ranqueado Eu comecei a jogar Todo dia jogando Então, vários problemas eu tô vendo Então, tá complicado Tá complicado Talvez a gente faça abaixo do nada Deixa aí nos comentários O que vocês acham E é isso, velho Vamos que vamos, tá? Muito obrigado por ficar até o final do vídeo Até o próximo Desculpa as reclamações E falou Tchau, tchau Tchau Tchau